Simbora, clã! Mil dólares no CSGO.net Eu acabei de depositar 758 via Ethereum Usando o cupom CHITADO Que me dá 40% de bônus no depósito Agora o que eu vou fazer, men? Isso aqui o bagulho vai ser simples e direto Pra começar naquele pique, duas caixas Saulo Pra começar naquele jeitão Perfeito Não queria ganhar mesmo Não queria ganhar nada Só que eu quero AK, Casey Hartnett Eu não quero, tipo, faca Hoje eu quero uma AK Tá ligado? Naquela nossa técnica 1%, 1% Não vê? A gente tenta mais uma Agora veio E agora veio, graças a Deus Pegamos a primeira AK A gente pegou a de 257 Vamos tentar pegar essa de 270 20% Ok Vamos pegar essa de 270 também Vamos em busca de mais uma AK Que é o Caçador de AK Blue Gem 1%, 1%, 1%, 1%, 20% 1%, 20% Em tese é pra vir de primeira, velho Não, não tá vindo de primeira Talvez hoje seja boa fazer 4 tentativas Deixa eu ver 20% agora É, se eu tivesse feito 4 tentativas Tinha vindo certinho Deixa eu aceitar já essa transação aqui Já chegou a primeira Ela veio nova de fábrica A mais baratinha veio nova de fábrica Ih, essa daqui não tá disponível Essa AK aqui Vou pegar essa baioneta Casey Harden Chegou mais uma AK Veio bem desgastada Porém ela veio StatTrek A gente tirou mais ou menos 4 mil reais em skins aqui agora 806 dólares Logo saímos mais ou menos 50 dólares acima Do que a gente depositou Vamos dar uma olhada Nelas dentro do jogo Achei elas bonitas, velho Primeira faca É Tá bem douradinha sim, tá? Mas um não se enquadra Como uma gold gem Acredito eu não Mas tá bonita Tá bem dourada Tá, e agora vamos ver a AK Tem seu charme E quando recarrega Presta atenção aqui, ó Nessa parte aqui, ó Guys, essa daqui é a outra AK Caralho Linda Lindíssima, eu diria, tá? Bom, guys Esse foi o episódio Do caçador de blue gem Tentando conseguir Uma blue gemzinha Aqui no csgo.net Infelizmente Nenhuma veio blue gemzinha Mas conseguimos Três skins interessantes Deixa aí nos comentários Qual dessas três Vocês acham Que eu devo sortear Não pode escolher as três, não Não pode escolher as três Tem que escolher Uma das três Vou pensar no caso de vocês Eu faço lives Todos os dias Na Twitch Twitch.tv Barra Saulo Se você quiser depositar No csgo.net Utilize o pão cheatado Que você ganha 40% de bônus No depósito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na Twitch Olha a tua escultura